I've become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more Where I'm becoming, this is all I want to do Can this be more like me and be less like you Can you see that you're smothering me Holding too tightly, afraid to lose God Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês Pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, mais um episódio aqui da nossa série de PES League Galera, PES League Estamos aí com 16 pontos, galera 16 pontos Estávamos aqui na posição, aqui na hora que eu tô jogando aqui Estamos na posição 122 122 Se ganharmos, vamos subir bastante posição aí Vamos tentar mais uma vitória aí com o nosso Real Madrid Tomara que a gente dê sorte de pegar um maluco que não jogue muito Beleza? E tenho novidade de PES aqui pra trazer pra vocês, galera Deixa eu só dar uma cortada aqui no vídeo pra não ficar muito grande, galera Achamos aqui, galera Inuid 5 Não deve ser brasileiro Peraí que eu já vou falar a novidade, galera Peraí, vamos ver que time que ele tá primeiro Ele está com Inter de Milão, galera Inter de Milão Riquelme é argentino Tem mais vitórias do que derrotas 848 pontos Amigo, não é de bobeira Não demos sorte de pegar um maluco fraco Então, galera A novidade é a seguinte Eu até fiquei o dia inteiro lá dando essa novidade aí no... No... Twitter Quem quiser seguir a gente no Twitter A gente passa as novidades tudo por lá pelo Twitter, galera Porque de dia não tem como postar vídeo O PES, galera Agora tem um novo embaixador aqui da América, galera Aqui da nossa América aqui É o Gabigol É, o Gabigol, galera E a face dele vai mudar Já é parecido Vai ficar mais parecido ainda Vai vir com tatuagem Na próxima DLC que for sair É 3.0 É final de janeiro Comecinho de fevereiro vai ter aí a nova DLC Aí ele já vai vir com tatuagem Mas a face dele vai vir melhor do que já é E o PES agora pra... Não sei se é pra agora pro PES 17 Já começou agora no PES 17 Mas... Principalmente pro PES 2018 Mas no PES 17 já vai começar Está com a parceria com o canal do Desimpedidos, galera Dos Desimpedidos Todo mundo conhece aí o Desimpedidos Teve um jogo lá do Gabigol com o Fred Com o Fred Boiola lá O Gabigol jogou com a Inter de Milão E o Fred com o Barcelona O Fred ganhou de 1 a 0, galera 1 a 0 Essas notícias a gente tudo dando lá Na hora que estava acontecendo A gente estava dando a notícia aí pra vocês no Twitter Então se quiser seguir a gente no Twitter aí, galera Só... Só... Clicar no link que vai estar aí na descrição do nosso Twitter Segue a gente lá Que as novidades a gente entrega pra vocês Tudo por lá em primeira mão, galera Beleza? Então... Vamos pro jogo aqui, galera Pensar em PES League Tentar essa vitória aí Vamos pra partida, galera É, galera Estamos aqui no Santiago Bernabéu Pra Real Madrid E Inter de Milão Vamos partir pra cima deles Temos que conseguir esses 19 pontos aí Mais 3 aí Pra irmos a 19, galera E rolou o melão, galera Pra Real Madrid E Inter de Milão Benzema Carregou Tentou o passe pro Ramesh Rodrigues ali Não conseguiu Randonovic tocou Modric Recuperou Cross Benzema Pra Bale Pra Benzema de novo De calcanhar pra Cristiano Ronaldo Bateu pro gol Randonovic Já faz a primeira defesa Não podemos dar mole Bale Arrumou um espaço ali Cruzou pra área Pra ninguém Cavarral De cabeça Começamos pressionando ali, galera Mas já perdemos um gol Que não podia ter perdido Vai, Pepe Vai, Pepe Boa, Pepe Modric Bale Boa, Bale Isso aí Vamos ter a chance do cruzamento agora Eita Que isso, Juiz? A porradinha que ele me deu Me ferrou, hein? Porradinha que ele me deu Bale também tinha que cair, cara Randonovic bate o tiro de meta Pra frente Perisic Boa Vai, Bale Vai, Bale Vai, Bale Perisic Tocou Fez a tabela ali Ai, boa Cavarral Boa Na hora certa Bale Tentou a bola lá Pro Benzema Não conseguiu Ele recua pra Randonovic Randonovic De novo Boa Benzema Tentou o cruzamento É porque o Benzema É muito lento, cara Muito lento Tamo ali pressionando Mas não tamo conseguindo Fazer o gol Modric Tentou o cruzamento Pra área ali Como eu falei agora Toda vez que a gente tiver chance De cruzar a parede Vai cruzar Porque os caras tudo cruzam Perisic Boa Sérgio Ramos Boa Benzema Hum Tentou o passe pro Modric Não conseguiu Vamos lá Vamos lá Boa Cavarral Ah, Cavarral E lá tamo meio nervoso Modric Recuperou Mas perdeu de novo Perisic Vai, Sérgio Ramos Boa Cross Já tocou pra Benzema Ali Benzema tava na frente Mas foi pra trás Ah, Benzema recuperou Mas perdeu A Inter tá começando a gostar Do jogo que não pode acontecer Cross pra Pepe Pepe Benzema Tocou errado Amigo Começou a marcar bem O que não tava acontecendo No começo do jogo Modric Bale Pra Benzema Vai Benzema Vai, ele vai tocar Ah, tocou ali Parece que ele ia tocar No Randunovic Não tocou Banega Boa, Modric A gente tá usando muito Esse lado do campo A gente tem que usar o outro Bale Cruzou pra área Pra Benzema Não chegou Modric Cruzou Benzema Impedido Impedido Tem que usar mais o lado Do lado do Mitro CR7 O jogo tá ficando muito Aqui do lado direito Temos que usar um pouquinho Mais lá o lado esquerdo Também vai Pepe Somar você, Pepe Boa, Pepe Bale Benzema pedindo Foi, tentou o passe Pra ele Não conseguiu Banega Icardi Biabiani Icardi Ai, meu Deus Agora essas bolas Que são perigosas Vai, Marcelo Boa, Marcelo Essas bolas Dá até um Boa, Modric Bale Pra Benzema Benzema Vai, Benzema Vai, Benzema Vai, Benzema Tocou Randunovic Bolão ali Pro João Miranda 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 Ranottia 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 ali Vai, vai, vai Vai, vai Deixa ele cruzar não Deixa ele Deixa pra ele se descruzar não Boa, Pepe Você é monstro Você é monstro Opa, opa, opa Cruzou, Marcelo Boa O amigo aí cruza também Então vamos cruzar mais Vamos cruzar mais Benzema Bale Tem espaço Pô, o jogo tá ficando muito aqui do lado do Bale Mano Já tinha Levanta bem Caraca, Cavarral Que isso Que passinho de bicha foi esse Vamos lá Vamos pro lado do Mito agora Boa Olha lá o Mito pedindo Olha o Mito pedindo Olha o Mito pedindo Olha o Mito pedindo Olha o Mito pedindo É Cristiano Ronaldo Mauro Estávamos olhando ali só pro lado direito Quando chegou ali Jogava a primeira jogada ali do lado do Mito Já sai o gol Ai meu Deus Boa Pepe monstro Vai Boa Mais uma jogada lá pro Mito Tentou cortar pra dentro Não conseguiu Cortou pra fora Deu um carrinho na hora Tocou Marcelo Tentou o cruzamento Saiu, saiu, saiu Isso 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 1 a 0 Nada ganho Temos que tentar ampliar Modric Cruzou Tentou benzemar ali Não conseguiu Cavarral Boa Cavarral Vai Beio Vai Beio Vai Beio Vai Beio Ah Pepe Não deu Boa Marcelo Não Marcelo Boa Rame Jodrid Não Tocou de calcanhar ali Biabiani Tentou o passe Biabiani é rápido Foi pra ele Vai ter esse cruzamento Vai não Pepe Isso Pepe Boa Pepe Modric Sabia que ele ia dar esse toque Mas pra mim ia ser no alto João Mário Bateu ali Sérgio Ramos Bico pra frente Procurando Rames Rodrigues Ah Rames Rodrigues Você já tinha ganho essa bola O amigo tá pressionando Ah Tocou de calcanhar Gol Boa Navas Levanta Navas Ah Navas E é o gol Da Inter de Milão Deu até golpão Contra por Navas Putz Deus Não podia ter tomado esse gol agora Cara Ele veio pressionando Não deu pra segurar Um pro Real Madrid Um pro Inter de Milão Vamos colocar aqui o Morata Como de costume Morata também Tá com a setinha meio pra baixo É galera Vamos lá Vamos lá E vamos pro segundo tempo Galera E rolou a bola aqui pro segundo tempo Galera Cavarral Sai 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 Pô goleiro Não deixou sair Andorovic Ligação direta Lá vai Modric Boa Não é o Kroos Morata Ah Morata Pô Não vai pra trás dele não Não vai pra trás dele não Tocou Tocou Icardi ali Biabiani Marcelo Kroos Rames Rodrigues Bale Boa Drib de corpo ali Tocamos Cavarral Pra Bale de novo Tem uma boa chance Cruzou pra Modric Vai Cavarral Vai Cavarral Tocou Rames Não Isso Lá pro Mito Caraca Que triangulação Biabiani Agora Bateu pro gol E é o gol Da Inter De Milão Não podia Não podia Numa troca de passe Ali pegou um contra-ataque Se a gente errou Fácil Vamos lá Vamos lá Vamos buscar pelo menos um empate Morata Tocou errado Teresiti Tocou Biabiani Icardi De novo Triangulação Tá entrando fácil Boa Nava E somou pra ele E é o gol Da Inter Real Madrid Sumiu do jogo Começou o jogo Muito bem Pô Cristiano Vai deixar a gente vivo Vai Ah Randanovic Pegou Mano Pegou Já era Galera Já era Vamos lá Rames Rodrigues Pra cobrança Partiu Pra cobrança Rames Rodrigues Cruzou Pra Modric Passou De todo Mundo Todo Mundo Caramba Cara Aqueles gols Que a gente perdeu No começo Vai Cavarral Vai Cavarral Ganha Cavarral Não ganhou Tocou ali Cavarral Pra Bale Boa Vai embora Bale Vai embora Vai embora Vai embora Ah Que isso Mano Que isso Cara Não acredito João Mário Pepe Cross James Rodrigues Morata Pra Cristiano Ronaldo Pra Morata Tira o goleiro Rames Rodrigues Que isso Em cima da linha Mano Vai Rames Rodrigues No cantinho Já era Já era Já era Porra Se a gente faz esse gol agora Ainda dava pra pelo menos Buscar um empate Vai Pepe Vai Pepe Somar você Isso Ah Cross Ah Cross Não 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 Tá muito atrás Da zaga Olha lá Vocês estão muito atrás Da zaga Não Eu toquei aqui Modric Sabia que o jogo Ia ser difícil Marcelo E não deu sorte Mas a nova É completamente torna Vai lá em cima Troca de passe Do amigo É muito boa Olha lá Troca de passe Muito boa Não Marcelo Olha lá Tá muito atrás Tá muito atrás Da zaga Dos caras Nem o Morata Entrou bem Hoje Nem o Morata Morata Não fez nada Até o Benzema Hoje estava melhor Ele deu um chute Forte Pra frente Meio Fez o passe Por entre os Ah Não Mano Chegou pra isolar A bola Que tava Facilando É galera Segunda derrota Aí na PES League Agora ele vai recuar O time Tá certo Caramba Cara É galera Não deu Vamos empacar Aí nos 16 pontos Se a gente ganha Aí a gente é lá Pra posição 80 70 Não vai dar Não vai dar Batemos o lateral Ali Rameis Rodrigues Cruzou pra ninguém Bateu no Cristiano Ronaldo Quando a sorte Não tá do nosso lado Aquele gol O primeiro gol Que a gente tomou Não era pra ter tomado Olha lá O Morata Tá ficando atrás Do zagueiro O que que tá vendo Morata Cruzou Porra Passe pra ele Pepe deu um passe Pra ele Boa Navas Cruzou Boa Bateu Pogou o Navas Opa Ah Pensei que o juiz Não ia dar Caramba Galera Não podia perder Puts Olha lá o Morata Onde que tá Essa bola era pra ele Tá ali O Cristiano Ronaldo Tem que sair da ponta Bateu Bateu pra frente Tá certo Tá certo Pelo chão Dificunda a defesa Vai descendo Vamos diminuir a diferença Pelo menos Puta que pariu Morata Ele conseguiu desperdiçar Depois de um ótimo cruzamento A Inter Por enquanto Tá se livrando Mais na base Da sorte Do que da competência Acabou Já era Já era Poxa Desanimou Galera Desanimou Oi Seu juiz Oi Seu juiz Caramba O local é bom Precisa marcar o gol Porque o time está perdendo Ronaldo Bateu na barreira ali Atrapalha ele Morata Pelo menos O Morata Hoje Inreconhecível Morata Acabou Galera Três Para o Inter Um Pro Real Perdemos Aí É galera Foi mal aí Não deu pra ganhar Tamo vivo ainda Na PES League Mas Caramba Cara Era Esse jogo Era aquele jogo Que era pra gente Ficar lá em cima Pra gente ficar lá em cima 16 pontos Tá bom Mas 19 Seria melhor Então é isso aí galera Se gostaram do vídeo Deixa o like maroto Pra fortalecer Se não for inscrito Do nosso vídeo De canal E gostar Do nosso conteúdo Se inscreva no canal E ative o sininho E se quiser receber As novidades Do PES Siga a gente No Twitter E curta Nossa página Do Facebook O link Tá tudo aí Na descrição Beleza Um abração E tchau Tchau Galera Tchau 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 Tchau